Meu nome é Leonice Oliveira Carvalho da Silva, a minha idade é 71 anos, 7, 1. E eu sou professora aposentada, eu trabalhei 30 anos na sala de aula, eu já aposentei em 2005. Fazia tempo que eu tinha a prótese móvel, né? É dentadura, mas eu gosto de falar prótese móvel. Dentadura, eu acho muito feio. E há muitos anos eu tinha a prótese, há muitos anos. E eu falei assim, agora eu vou fazer, esse ano eu vou fazer a minha parte superior, na parte superior. Olha, o doutor Gustavo Vieira, ele é maravilhoso. E ele tem uma equipe maravilhosa. Olha como se fosse meu filho. Sempre fui bem atendida, sempre bem atendida. Então, é por isso que eu voltei aqui, né? É um sonho realizado, um sonho realizado porque, olha, ninguém merece você ficar tirando dente pra lavar a boca, né? Olha, um sonho realizado. Eu recomendo, eu recomendo as pessoas que podem fazer, né? Que podem pagar devagarinho. Eu tô pagando devagarinho. Eu sou funcionária pública, professora, né? Aposentada. Então, vai pagando direitinho, né? Tira a dentadura e faz um implante.